E aí pessoal, beleza? 17 rounds absurdos das batalhas que merecem replay, rapaziada. Então, é o seguinte, bora lá reagir que eu já tô fazendo hora demais. Bora, bora, bora. Uma criança sem tantos e com o nível intelectual é o mesmo. Não, não é o intelectual, eu olho pra criança ao nível espiritual. Porque eu vejo ele sentado no asfalto e amanhã aquele mano te amassando aqui no palco. Pode ser? Uau. Não é briga, ou então erra, vai ter uma tentativa aí menor. Pode rir, pode rir, te dar um exemplo, não rima assim se não perde pro guri. Uau. Não perde pro guri. Rima desse jeito que você vai ser o MC, que você vai ser foda e vai estar listado ao. Se você se inspirar do guri, você tá fora do nacional. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, aí. Mas, menino, equipe nacional, saia fora dessa bolha. Pode ficar de fora se isso for que me escolha. Por isso, agora eu não limito, eles se viram em você. Por isso que travou, até no grito. Não pegou no grito. Ele gritou e ele fez bonito. Nacional pra mim é de segunda a sexta-feira. Seja aí, Guarulhos ou aqui em Madureira. Muda nacional. Por isso, felizmente, você tá no paro. Então me respeita, nós dois viemos pro gesso. Eu vi um nacional por dia lá em Ribeirão Preto, porra. Uau. Rimas em três, dois, um. Sempre que eu tô lá, não sou do cara que é branco, mas agora eu vou bater. A briga não é com o branco, é com o racista, por isso na base eu vou desenvolver. Por isso, eu passo esse verso. Você não entende do barulho. Mandei aquela boca desse racista, você pode me chamar de Vinicius Junior. Pode deixar, mas eu não sou racista, então você não baila aqui na minha frente. Você quer mandar rima, mas você é fraco, tem pôr, mas não é inteligente. Você quer falar do que eu falei no seu pai? Isso é o que te convém? O sayboy branco é sempre assim, gosta de falar daquilo que nós não temos. Fala daquilo que aqui nós não temos. Mas você não tá reconhecendo, por isso que agora eu vou além. Você não tem a disciplina, você não tem a autoestima. Por essa culpa dessa que eu sou branco, vem aqui e me ganha na rima. Tudo bem, vou além, você durma bem. Até porque vou te bater, fato é rapê. Porque eu tô falando no trem, você não sabe nada bem. Ok, sabe qual que é o problema? Fazer um freestyle e você tá onde? Me chamaram de macaco, rápido que eu pinto, eu virei King Kong. Sem prazer, eu só não me pincar. Oh, 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 oh. Ele virou o King Kong, você tá por gracinha. E o João Palmitério tá pegando a loirinha. Oh, 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 oh. Bora, só bora. Opa, o pai do 40 e direito tiveram, então faça barulho. Mas o meu pai é o Július e você não tem barulho. Não, não faz nem sentido, mano. Aqui na rinha, você quer atacar o cumpeto falando que ele tá pegando uma loirinha? Por isso que, infelizmente, seu argumento não foi inteligente Cê tá pegando a loirinha? Que que é isso, Black? Cê quer contar alguma coisa pra gente? Abaçou, velho, abaçou Então já conta pra gente que não tem problema Cê sabe que eu vou além, pelo menos os dois meninos Tô comendo as minas, você que não come ninguém Repara nessa vibe Se não toca detróide, tu nem sabe fazer freestyle Essa é a verdade, tô cansado de te bater na tua modalidade, pô É isso aí, tem que respeitar quando é chuler MC Ô Prêmios, pra mim que é idiota, vim cobrar um resultado roubado do RJ Oh, wow Calma, meu amigo, sem perder seu time A resposta é primeiro pra você, você deu falha Se não tiver detróide, não vai ter falha E se não tiver gastação, você não tem batalha E o que que adianta? Você não vai além Eu vou provar, porque talento aqui você não tem Vida do Manchester City, você entendeu bem? De Bruyne Só ganha com a assistência de alguém Mas aí você tá ligado Pra ter gastação, o otário tem que ser gastado É hilário Então se tem gastação, sempre tem um otário Sempre tem um otário, e é você, seu arrombado Eu faço uma levada e você ficar de lado Quando bem improvisado, faça um desafio Não manda a gastação e se não fala, tá ligado É, tipo, não fode Então eu quero fazer um fulzinho fora do detróide Onde que gasta, até gastado Tem quem nasceu pra furar e quem nasceu pra ser furado Você não foi verdadeiro, falando de furado, pois furaram o seu primeiro Do que você tá falando, eu tomo de assalto, ele fora do beat, você fora do palco Essa é sua escolha, tá com inveja, porque essa dupla aqui furou a polha Tá ligado, tá ligado, tá ligado, eu faço o que quiser, que se foda arrombado Que se foda arrombado, faz o que quiser e permanece no passado É ruim no Detroit, vai perder pro grano, os putos nunca vai ter hit, o Krauk muito menos A porra Tá bom, tá bom Rimas em 3, 2, 3, 2, 1 Sem maldade, mano, a sua rima não inova, é um ovo que tem casco, MC que é casca, casca grossa Tá fazendo assim, sabe quem que é um boneco, agora eu chego pra mim Sem maldade, a imagem colabora, tem King of Detroit, não falta força agora Aê E aí Uau Aê E aí E aí E aí E aí Uau! Ah R$ Ah! Ah, R$ Ah! 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 Sem maldade, eu não to entendendo nada, você só tentando fazer o flow de pego, mas é a improvisada. Eu to tentando outro, conseguindo quando o beat bate fácil, mano. Eu sou coringa, eu mato rindo, então cala a boca, só cala a boca. Eu não sou o Mano Brown, mas é você que tá de touca. Eu não to de touca, que touca que é essa? Isso dá que é meu cabelo, só burrice com estrença. Caralho! É mais ou menos... Cada um pro seu reino, por isso mano, meu reino tá aqui Por isso motiva o mano que eu treino, então nessa você vai Tem que entender, que rimando aqui é o brinco A coroa tá na minha cabeça e você tem o rei, só que ele tá num brinco Tá moral mano, para de patifaria Antes nasceu tu rei na barriga, do que teu na barriga vazia Escuta agora que essa é brincadeira Sabe que o Salvador tava vazia, só que eu consegui enxergar a geladeira Eu sou a geladeira e minha é um sequela Eu sou o biciclete, c-p-p-p-p-p-p com em cima dela Então não sirva pra cá, sabe que o que moro agora são barulhos P-P-P boa, tipo e barulho A palmoreira? Ah, esse cara tá bem feliz A Deia vai RJ, aqui é território do Puto de Paris Aí ó, Rio de Janeiro junto da Deia, a maior do Brasil Não é pra cuidar, mas aqui é território hostil É território ou hostil, só que eu faço a dívida e eu te mato nesse vinte de pio. O Rafa na aldeia fez a Gimahara ano que vem. Não vou jogar sua cara. Fatality absurdo ou menos. Bora. Não tem muita droga. Não parece a tua luta, senão não vai sair pouco pra depois e ir no podcast pedir desculpa. Ei, ei. Aí, ó. Quando eu fui na aldeia, escuta, você é o Nacilão. Não joguei o Mike no chão, eu vou dizer o Mike e fui campeão. Ô, sacatão, botou pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que copia o tubarão. Seja saca que eu vou, que manilhou, não tem dó. Mas na verdade você é uma fusão com a bolsa. Ah, tanto a bolsa, boa, mas sabe quem? Ah, eu vou fazendo, eu te soterro aqui no chão. Você não tá entendendo, mano, que esse pão não é picotado, mas você tenta encaixar. Ah, só que não encaixa não. Ah, só que não encaixa não, pode pá. Faltou o J não, ele parou de rimar. Já você, meu parceiro, é um vagabundo. Eu imito o tubarão e tu imita todo mundo. Ah, desimprovisado. Tá aqui. O Rafa Moreira falsificado. Ah, pode crer, vai se fuder. Essa bandana é bem mais raça que você. Sai, sai, pisa, não me quer. Porque, mano, agora você é o mané. Falou até que eu sou o Rafa. Esse é o procedendo. Vou dar um tiro na sua dor. Vou dar tiro aí, você. Roo, ro, 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 ro. Agora, mano, a batalha vai ser de nível. Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível. Falou disso, a Warspa seguir me improvisada. Você tem o sabre de luz, mas você não sabe de nada. 3, 2, 1, rimando. Ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra... Tá, você tem que... Mas tem que se fuder, eu continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Pum, pum, pum. Acertei, docara. Calma que eu já vou rimando, mano. Agora aqui minha rara. Não entendeu? Calma que eu vou te deter. O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C. Uau. Ah... Eu, mas calma. Trouxe a Michigan. Rau, pau, pau, pau. Porque eu trouxe a Minigun. Aí... Mas você não entendeu? Calma aqui, tem mais uma rima. Quem mandar aqui é eu. Parabéns pra você. Você trouxe a Minigun. Eu também trouxe o Mai. Você é John Lennon e eu um fã. Trouxe o meu beat. Você tá certo. Trouxe o Tubarão. Um beat muito certo. Sabadão, voltou pra casa. Tranquilão? É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Isso é mentira. Eu não tô comendo na sua mão. Sou um cachorro. Comi ela pela falta da ração. Você acha que é bom? Só porque você faz o flow. Cadê o puto de Paris? Eu trouxe uma goque no show. Uau. Vem, 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 vem. Tem que ir e que vai, tem que ir e não vai. A ver se vai e não vai. Tem que ir e não vai. Tem que ir e não vai. A ver se vai e não vai. Tem que ir e não vai. Vou, vem, vou, vou, vou. A ver se vai e não vai. Caralho. 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 Polícia e os caralho. Pronto. Com o povo. Não sei o que acontece e eu faço improviso. Acho que o Doutor Estranho errou algum feitiço. Você quer falar de som sem deboche? Que universo é esse que o Johnny tá achando que é um horário? Polícia e os caralho. Polícia e os caralho. Tá bom, tá bom. Polícia e os caralho. 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 Muito legal sua decorada. Mas você mandou na hora errada. Vai se fuder se eu ganhei em horário. Se eu arrotar do que eu não faço com você. Polícia e os caralho. Vai abrir em horário. Polícia e os caralho. Na moral de deboche. Tá ligado? Seu vacilão. Ele ganhou milhão por mês e você faz reação. É isso aí. E você solta o som aí e me liga pedindo o teu reação. Polícia e os caralho. Polícia e os caralho. Você é otário e eu sentindo o faro. E pode vir com o Zandermil. Papai é mais caro. De novo o playboy. Toda vez a mesma rima. E a verdade dói. Dez anos nem se corre. Na moral muda o baque. Não fez porra nenhuma. E nunca aí não vou no ataque. Não mano. Vai pra puta que o pariu. Pô cara de imbecil. Não mano. Você tá de zoa. Pior pra ser que tem dez anos de corre. Tem um PRJ à toa. Mas eu não é nem à toa. Pode crer. Porque eu fiz alguma coisa que você nunca vai fazer. Eu tô fazendo algo pelo hip hop. Tô fazendo coisa que você não faz. Porque você é loque. Ah, se fuder. Eu vou acabar com você. Meu parceiro, eu não me explodo. Eu não sou loque, cuzão. Eu sou o tio, pai de todos. Eu não sou o tio, pai de todos. É o meu serviço. Evolui. Não sei igual você de mal a pior. Já entregou tudo e não rimou nada. Foi uma piada porque eu sou sagaz. Cê perguntou se eu sou tudo isso. Eu sou tudo isso e ainda bem mais. Mano. Me prefiro que eu te desafio. E tu é infantil. Meu pistão é sutil. E na tua mente as tuas palavras sumiu. Tu falou de trabalho e currículo. Mano, aqui não tem surpresa. A e B. Você nunca foi bem-vindo na minha empresa. Uau. Tu não é qualificado. Lá do Vener. É fudido, magrão. Qual é o teu lado? O meu lado é da rua. Daquele que você não entende. Eu causo um incômodo, mano. O A ficou com os empresários. O B é autônomo. Nós vai te dizer. Uau. 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 E quando cê acha que cê é o montrão. Fica pagando o passeio de patrão. Cê pega a visão. Hoje nós vai derrubar um reizinho por vez. É só os pião. Ah. Não vai derrubar e nem vai encarar. É por isso que tua rima dentro da tua mente. E ela tem limite. Espero que me evite. Mano, eu que mando agora nessa city. Empregado e patrão. Eu sou o lobo de Wall Street. Uau. E vai morrer com a ganância. Hum. O 20 bate, mano. Sua esperança dá ânsia. Cê acha que você vai ver isso aí? Meu parceiro, eu já passo por cima. Entrei na rua como jovem aprendiz e virei o CEO dessa rima. Aê. Desculpa, amigo, cê nem é aliado. O senhor da rima é o nosso freestyle. Porque na batalha somos empregados. Falou que eu morri no meu ego. Na base eu sempre acompanho. Cada um morre de uma forma. Você é otário. Morreu com seus sonhos. Não. Com meu sonho eu vivi. Com meu sonho eu nasci. Toda vez que um MC falou que me matou. Com meu sonho renasci. O Magrão destrói muito, meu. O Magrão destrói muito, cara. Pra te provar que na sua vez agora não tem grade curricular. Entrega sua grade em outra empresa que essa aqui vai te dispensar. Aê. Eu tô pronto, não tem uma surpresa. Se essa daqui me dispensar, tô disposto pra abrir minha própria empresa. Essa aqui em você renasceu. Todo mundo pode perceber. Então você pode renascer. Porque eu tô pronto pra fazer morrer. Aê. 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 E eu encaixo no tom Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom Pode atirar 20 balas do meu peito Que se não acertar nenhuma da minha cem Eu vou estar na história do mesmo jeito Na história do mesmo jeito Pode atirar nesse show Você quer que eu atire Quem quer? Grimpom, grimpom Tá entendendo? Eu só faço o meu show O que você faz se chama freestyle O que eu faço é tipo um pocket show Esse cara queima Grimpom, grimpom É o TBC de Guarulhos Só o flow, só o flow Amassou, mano Amassou Vou tomar a coça Porque a vitória do Pradoan Que é muito notora Você tem o flow, tem presença Mas o meu tio tem história E o TBC da Norte Eu não acho tão legal Por dentro você é um menino Por fora, marra e cara de mal Essa parada Tá entendendo? Eu sou cabra da peste É da hora que você é cara de mal Nossa cara da Zona Leste E os bate-bate? Mas em 3, 2, 1 E mais em 3, 2, 1 A vida não é resort Essa é a contagem regressiva Que a plateia faz Pois sabem que vem sua morte Você não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso você não compreendeu? De tanto falar que os outros Tá no bolso Hoje você acaba parando no meu caralho E é bate e volta, tá? Vem! Vai me guardar no bolso Olha que ridículo Mas aonde que você vai guardar Minhas rimas, minhas inteligências Meu dente, meu título? Ei! Não adianta reclamar não O arrombado Você tá sendo ruim? Faz assim Manda o pix pro jurado Bora Não adianta reclamar não Não adianta reclamar não Se não gostar do voto do jurado Eles tão ali É só desafiar Por isso agora Meu mano Isso não me convém Mando polém Quis gargurar no meu bolso A sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado, fusão? Eu desafio é jurado É Desafio de novo Depois do ser amassado É Pode me olhar Com essa cara de deboche Bate você Bate o balão Bate o balão Bate o dor 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 Agora eu entendi Rimas em 3 2 1 Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma doa Olha pro Orochi Que o ovo dele tá parado Na tua garganta Bora Rimas em 3 2 Constrói Oi carai Sou suporte não Eu também não sou suporte cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lá pidando E te mostrando cada detalhe Sabe meu mano Que o nome disso é freestyle Eu não tenho rimar de suporte Eu tenho título Com postilame Vira o que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é misto inteligente Ele só se cresce como homem Se tiver na frente de criança O cara do 10 anos de corre Tá vendendo na minha frente Só rima ou temporada Agora o Gurema soma Você sabe Eu sou da tropa do Leléo Mas tem criança Eu tô apoiando Que o Shabu é Mais que o Shabu é Mas eu te Tá bom Mas olha o Neo é o MVP Só uma notícia O Orochi não tá aqui Ou melhor Eu vou mandar pro povo O Orochi tá ali no camarim Já pode ir lá babar seu ovo Por que que eu vou babar o ovo se eu ganhei dele? Agora nessa base meu mano se assemelhe Eu não vou babar ovo Ô seu imbecil Eu ganho coisa do Orochi Coisa que você nunca conseguiu Aí família humildemente agora eu vou rimar Se eu falasse do Lelzinho ele ia começar a chorar Tô falando do Orochi Eu rimo o tempo inteiro Eu vou levar seu corpo lá pro Rio de Janeiro Ah leva pro Rio de Janeiro aqui em Brasa Porque se levar agora eu me sinto em casa Você falou do Lelzinho Olha só que coisa feia Você já tá falando os dois aqui que levantou a aldeia Ah tá vendo? Sem simpatia Agora ele se doeu Vocês viram a hipocrisia Então amigo você não deu duro Você levantou no passado E nós manteve no futuro Ah você manteve no futuro Só que agora né meu mano Aqui já não é obscuro Mas esse foi seu erro Aqui é o seu demente Você morreu no futuro Porque esqueceu do presente É eu esqueço do presente Mas isso não foi vão É por isso que agora Você vai ficar no chão Você tomou uma surra na improvisação Toma JP Já pode fechar o caixão Boa JP Versa Polo Boa Ai caralho Meu Deus do céu Isso é batalha meu parceiro Ai caralho Ai caralho Rimas e três Dois Um Rimas É Mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que você mandou na minha frente Deu desgosto Você usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É ruas de São Paulo E eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não Tu vira bandeirinha Se cê quer ganhar Repetindo assunto A culpa não é minha A ecozão Que rima feia No que o São Paulo tem de liber Que eu vou ganhar De trio da aldeia Que louco E eu vou responder A bola do bem agora E que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia A bola vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo De novo De novo O JP após Uma batalha lendária No BDA 7 anos Quero ouvir Rima de 3 2 1 Rima Agora Já vai tomar um pau, depois é seu juiz no final A vibe da noite é a comemoração do funeral Rima de 3, 2, 1, Rima 3, 2, 1, Rima Entrou no tempo errado, agora não se esqueça Eu entrei sem camisa e você sai sem cabeça Isso é diferente Respeito o oponente que tá na sua frente Pra mim você é o cabaço, te mando lá pra baixo Você aceitou o golpe, essa porra eu também faço Tavinha maçã, mano, Tavinha maçã muito Isso daqui é diferente Pode recarregar o mic que eu tô cheio de bala no pente É louca, amassou muito, rapaziada Então rapaziada, isso aqui foi o vídeo que eu apresentei aqui pra vocês Se inscreva no canal, ative o sininho Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho São 30 minutos aqui de batalhas absurdas aqui do canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, falou! Tchau! Tchau.